Fala ai galera Vídeo pisado moleque Veio de você Faz bastante romano Mas aqui ela só Deixa tomar um papel da Desafira gráfica Vamos lá um papel daqui Mostra Nossa galera Ela caiu de perto Ela caiu bem assim Não sei se não tava um signo Mas ela caiu bem desse jeito Foi de novo Aqui em cima então Aqui em cima é muito pior Nossa Lá naquele canto Aqui caiu lá Pra trás Faz passinho ir arrumando Mas aqui ela só Ó Vou dar um corte no vídeo pra ela fazer um negócio Voltei galera Vou chamar aqui o Carlinho ó Pra fazer o desafio da garrafa Ô Carlinho ó vem aqui Fazer o desafio da garrafa aqui tiozão Ó Ó a Carlinho agora Aqui da Nossa Dua vezes cada um Dua vezes cada um Dua vezes cada um Quase Sou eu ainda Duas Deixa eu trocar de mão Deixa eu trocar de mão aqui Velho do céu O negócio tá aqui ó Deixa eu mostrar pra eles Nossa O negócio veio aqui ó Foi e virou aqui uma e tal Daí ele veio aqui e virou assim uma e tal Daí ele veio aqui e virou assim uma e tal aqui Daí ele pegou e foi e caiu Tá com a garrafinha meu De beber água Tá com a garrafinha meu Eu tô gravando Eu tô gravando Gravando? Tem que gravar essa gravada filha não? Ó a gente filha não Ó a gente filha Ó a gente filha Ó a gente filha Começa do zero ó a gente filha mais um bom Filhando a pessoa jogar Vou só Não conseguiu Não conseguiu O Carlinho não sabe jogar Tem lugar de cima? Ó ó Sai daí Sai daí Sai daí Vai Não 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 Desista Então Então ó Então ó Não Não É porque eu não quero Eu não quero Não quero Olha se eu quiser Carlinho pode jogar aqui essa garrafa Olha aí ó Olha que tu fez Um Um Qual o que tu fez? Pai Adivinha tu fiz Pai Adivinha tu fiz Allah O que que mexeu nesse tubinho Deixa eu olhar pra... Então foi mais um vídeo pesado Já espero que vocês tenham gostado Deixe seu like e se inscreve no canal E falou e fui